Vem, se deixa ver o vó, psis no, iiih! Háááá! Tô tá se merma, ó cavo, se já ta! Aháééééé! Gás, nhe matze, né? E se abrindo chegando pro chuno, com os plezes entretos sim. Mãehh! O que quer que se arruma, o que se arruma, não vai se derrubar. E não vai seina. Depois os outros, né? Quando é isso, que eu vou sair pra se desmogar assim. Será a única coisa que tá dando, de novo Hoje em dia, eu não parei mais Mas eu deixo um pouco de todo um Jovem dos caras Mas então eu vou dar um monte de pequeno A partir do momento ainda O que aconteceu? O que morreu? O que nos deu? É pedeira que vão se encontrar com ação dela. Tu procura com o próprio quê? O seu nome e pode ser rar e fazer seu lugar. Quem tem o deus muito bocadinho? Isso não é alguém. Isso não é uma vez que você vê o grubo. E aí